Não entendo por que não me fala e tira sacana Cada vez que eu passo junto a ti Não entendo por esse veneno Que por aí espalha Quando tem conversa sobre mim Por que tu sente tanto rancor Por um homem que te amava e te queria e tu deixaste isso Fala tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um farrado Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificando ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Por que tu sente tanto rancor Por um homem que te amava e te queria e tu deixaste isso Fala tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um farrado Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificando ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um farrado Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificando ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpa E não pede perdão Por favor não implora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora Agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Estou indo embora Estou indo embora Estou indo embora Porque homem não implora Porque homem não chora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpa 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 Por favor não implora Que amor E não pede perdão Que amor Estou indo embora pro amor A mala já está lá fora, porque homem não chora Estou indo embora agora, por favor não implora Porque homem não chora, estou indo embora agora A mala já está lá fora, porque homem não chora Quem poderia imaginar as voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar, que ironia Só depois que me perdeu, descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu, mas você não vinha O passarinho veio me contar, estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com whisky Pra quem sabe ler o pingo é letra, sei que está sofrendo Quero ver confessar, olhando em meus olhos, que saiu perdendo Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com whisky Pra quem sabe ler o pingo é letra, sei que está sofrendo Quero ver confessar, olhando em meus olhos, que saiu perdendo Que saiu perdendo Quem poderia imaginar as voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar, que ironia Só depois que me perdeu, descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu, mas você não vinha O passarinho veio me contar, estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com whisky Pra quem sabe ler o pingo é letra, sei que está sofrendo Quero ver confessar, olhando em meus olhos, que saiu perdendo Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com whisky Pra quem sabe ler o pingo é letra, sei que está sofrendo Quero ver confessar, olhando em meus olhos, que saiu perdendo E saiu perdendo Quero ver confessar, olhando em meus olhos, que saiu perdendo Alguém já me falou que você pensa em mim E até chora de amor, lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão deixou meu coração carente Parei Parei Pensei Busquei Um novo amor Achei Gostei E amei Que todo o mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou A dor que você me causou O meu novo amor curou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei Pensei Busquei Um novo amor Achei Gostei E amei Que todo o mal passou E a dor que você me causou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor Parei Pensei Busquei Um novo amor Achei Gostei E amei Que todo o mal passou E a dor que você me causou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou Ei, eu estou aqui Vou mentindo pra mim mesmo, tentando fingir Que você ainda se importa com meu coração Sem você no meu caminho é uma solidão Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir Quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez, aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando esqueço de mim Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me devora Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez, aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando esqueço de mim Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me devora Hoje eu vou sair de barco Vou remando pelo mar Quero ver o sol nascer No horizonte verde mar Quero atracar meu barco à ilha Sob as pedras quero pular Hoje não sou mais criança Minha alma gêmea onde andará Não esqueço os bons momentos De lazer com meu amor Mas não me sai do pensamento Porque ela nunca mais voltou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade já me matou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade me matou Não esqueço os bons momentos De lazer com meu amor Mas não me sai do pensamento Mas não me sai do pensamento Porque ela nunca mais voltou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade já me matou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade me matou Amor perfeito Amor perfeito Resistir entre nós dois Sem esperar que depois Fosse tudo se acabar Mas neste mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida Viver juntos e amar Nosso Senhor Para sempre te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho Aquele filho Seria a nossa alegria E eu senti naquele dia Ser um pai, ser o Senhor No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Amor perfeito Amor perfeito Amor perfeito Amor perfeito Amor perfeito No hospital No hospital Amor perfeito Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Quando escuto a sua voz Tudo fica mais bonito O meu corpo estremece O coração aquece Não o sei disfarçar É tanto amor que dá pra ver No meu olhar Até nas coisas que eu olho O seu rosto está Mais profundo eu tenho medo De pensar e de dizer O que sinto é tão profundo É muito sincero Não quero sofrer E nessa hora a emoção É mais do que a razão Quem dera eu ter essa coragem Do meu coração Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucuras Só pra te amar Mas no fundo eu tenho medo De pensar em te dizer O que sinto é tão profundo É muito sincero Não quero sofrer E nessa hora a emoção É mais do que a razão Quem dera eu ter essa coragem Do meu coração Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucuras Só pra te amar Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucuras Só pra te amar Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso Ao te ver Pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olhar Peito De menina Me fez Nascer no peito Dessa paixão E agora Não duro direito Pensando em você Lembrando Seus olhos bonitos Perdidos Perdidos Deus Pergunta De louca Que eu tenho De falar comigo Calar sua boca Bonita Com o beijo meu Princesa A deusa Da minha poesia Ternura Da minha alegria Os meus Quero te ver Princesa A musa Dos meus pensamentos Enfrento a chuva Ao mau tempo Pra poder um pouco Te ver E agora Não duro direito Muito obrigado Lembrando Seus olhos bonitos Perdidos Dos meus Que vontade Louca Que eu tenho De ter lá Comigo Calar sua boca Bonita Com o beijo meu Princesa Princesa A deusa Da minha Poesia Ternura Da minha Alegria Dos meus sonhos Quero te ver Princesa A musa Dos meus Pensamentos Enfrento Enfrento a chuva Ao mau tempo Pra poder um pouco Te ver Lá vou eu de novo Coração Nos olhos Num final de tarde Me sentindo assim Cheio de vontade De te ver De novo Coisa cristalina Meu raio de luz Meu amanhecer Coisa Coisa cristalina Mata Meu desejo Mata Minha Sede Deixe eu Te querer Coisa Coisa Cristalina Mata Meu desejo Mata Minha Sede Deixe eu Te querer Queria ser Um beijo A flor Repousar No seio Desse Teu Amor E ficar E da prisão Dessa Ternura Nunca Mais Saí Coisa Cristalina Vem brilhar Vem brilhar Em mim Lá vou eu de novo Lá vou eu de novo Coração nos olhos Coração nos olhos No final de tarde No final de tarde Me sentindo assim Cheio de vontade Cheio de vontade De te ver de novo De te ver de novo Coisa Coisa Cristalina Meu raio de luz Meu amanhecer Coisa Coisa Cristalina Mata Meu desejo Mata Minha Sede Mata Meu desejo Mata Sede De te ver de novo Coisa Coisa Cristalina Mata Meu desejo Mata Minha Sede De te ver de novo Coisa 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 Cristalina Coisa Mata Meu desejo Mata Minha Sede De te ver de novo Lói Lói demais Em mim Eu te ver Assim Dando amor Aqui nunca Nem sequer Te disse amor Ei Olha eu Olha eu Te confessando A minha Paixão Com a voz Do coração Será que nunca Percebeu Meu jeito Doce De te olhar As mãos Queimando Que desejo Quando esse beijo Seu Minha face Vem tocar Será 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 Que não vê Que eu falo Sério De esse cara Brincando Com você Não Não Eu não suporto Mais Ser um amigo A mais Pra você Por favor Preste atenção Meu amor Meu amor Oh Uma luz Me diz Que sou eu Quem vai Te ensinar A aprender A ser feliz Será Que nunca Percebeu Meu jeito Doce De te olhar As mãos Queimando Que desejo Quando esse beijo Seu Minha face Vem tocar Será Que não vê Que eu falo Sério De esse cara Brincando Com você Será Será Que não vê Que eu falo Certo E esse cara Brincando Tô Bebendo Mas que eu falo Mesmo Tento Esquecer Mas não tem jeito Oh Desgrameira Que me arrebenta Eu Também Tô Passando Por isso Ela Fez Encanto Ou Feitiço Pobre Inocente Tão Inocente Ai, 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 ai Desse Volta Pra Um Vagabundo Feito Feito Um Cão Sem dono Feito Um Cão Sem dono Ai, 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 ai Desse Tementa Essa Solidão Perdido Sem rumo Não sei o Caminho Perdi Perdi Minha razão Da São Bebe Essa Comigo Saideira Da Solidão Tô Bebendo Mas que eu falo Mesmo Tento Esquecer Mas não tem jeito Oh Desgrameira Que me arrebenta Eu Também Tô Passando Por isso Ela Fez Enfanto Feitiço Pobre Inocente Tão Inocente Sentir Ai, 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 ai Desse Outra Pra Um Vagabundo Hoje Tô Feito Um Cão Sem dono Feito Um Cão Sem dono Ai, 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 ai Descrementa Essa Solidão Perdido Sem rumo Não sei o caminho Perdi Minha razão Da Sombre Essa Comigo Saideira Da Solidão Coração Reencorrada Vinte e quatro Horas Pra Ninguém Ninguém Eu Eu Me Enfanto O dia Que chegava Sem trazer Você Eu amo Tanto Vou Arrebentar De vez A fêmea Que existe em mim Ser tua lucidez Um amanhã sem fim Ser livre Ou Pecado Ouvir a voz Ouvir a voz do coração Pois Pois Fui atriz Desse Teatro Malto Da minha casa Fui Aprendiz Das armadilhas Que esta Vida Reservou Se Se me valeu Por me anular Pra te fazer feliz Não sei Só sei Que me bateu Uma saudade Do que fui Vou te ferir Para você Sentir a mesma dor E conquistar O teu amor Olha O que sofri Na pele Valeu As noites mal dormidas Eu sou no meu pranto O dia que chegava Sem trazer você Eu amo tanto Vou Arrebentar De vez A fêmea Que existe em mim Ser tua lucidez Um amanhã sem fim Ser livre Ou pecado Ouvir a voz Do coração Vou Arrebentar De vez A fêmea Que existe em mim Ser tua lucidez Um amanhã sem fim Ser livre Ou pecado Ouvir a voz Do coração Ouvir a voz Ouvir a voz Ouvir a voz Ouvir a voz Eu vivo sonhando Lembrando o quanto Te amei Nossos momentos Não querem Não vou esquecer Eu fico pensando O quanto a gente Se amou Não entendo o destino Acabar o que mal começou Você me ensinou Que a vida é vazia Sem teu amor Aprendi a te amar Te querer E você me deixou Vou gritar dizer Pra todo mundo Que te amei Que nada faz sentido Sem ter você Você brincou demais Perdi o meu coração Mas nada é pior Do que viver na solidão Vou gritar dizer Pra todo mundo Que te amei Que nada faz sentido Sem ter você Você brincou demais Perdi o meu coração Mas nada é pior Do que viver na solidão Eu fico pensando O quanto a gente Se amou Não entendo o destino Acabar o que mal começou Você me ensinou Que a vida é vazia Sem teu amor Aprendi a te amar De querer E você me deixou Vou gritar dizer Pra todo mundo Que te amei Que nada faz sentido Sem ter você Você brincou demais Perdi o meu coração Mas nada é pior Do que viver na solidão Vou gritar dizer Vou gritar dizer Pra todo mundo Que te amei Que nada faz sentido Sem ter você Você brincou demais Perdi o meu coração Mas nada é pior Do que viver na solidão Mas nada é pior Do que viver na solidão 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 Tu és Tu és no céu dos meus sonhos A estrela que brilha Tu és no jardim do amor A mais linda flor Amor Amor Eu já te perdi Na oração dos meus dias A graça de ter uma noite A graça de ter uma noite Teu pra amor Vem trazer teu corpo Para meu corpo Vem trazer mais vida A minha vida Vem me dar um dia Maravilhoso Vem me dar a noite Mais colorida O meu castelo De sono Tu és a rainha Tu és meu caminho De amor Meu eterno desejo Amor De amor Eu me entrego A ter uma noite O gosto De ser o dono Nos teus peitos Vem trazer teu corpo Para meu corpo Vem trazer mais vida A minha vida Vem me dar um dia Maravilhoso Maravilhoso Vem me dar uma noite Mais colorida Maravilhoso Maravilhoso